A partir de hoje, integrantes do governo federal vão ter de colocar em prática medidas para racionalizar o gasto público. O decreto que estabelece regras para compra de bens e contratação de serviços e para utilização de telefones celulares funcionais foi publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira. A ideia é reduzir em 20% o valor total dos contratos. No caso dos telefones celulares, por exemplo, haverá um limite de gastos por mês. Ministros de Estado vão ter cota de R$ 500. No caso de presidentes de autarquias e diretores, os gastos não podem ultrapassar os R$ 300 por mês. Quem gastar além do limite vai ter de pagar a diferença do próprio bolso. De Brasília, Luana Karen. Legenda Adriana Zanotto